Olá assinantes da IAS Piano Brasil, bem-vindos ao estádio Defensores del Chaco em Puerto Sarrón e Assunción no Paraguai. Para mais um grande jogo das eliminatórias sul-americanas que você vai curtir conosco ao vivo e exclusivo. A partir de agora as emoções de Paraguai e Equador. Equipes pelo gramado no estádio Defensores del Chaco. O gramado parece ser muito bom. A seleção do Paraguai fica à esquerda, a seleção do Equador fica à direita. Vamos para mais uma jornada da eliminatória sul-americana. O Paraguai ao quarto colocado, sete pontos ganhos. O Equador ocupa a segunda colocação, nove pontos ganhos. Aí o árbitro argentino Daniel Jiménez para autorizar o início de Paraguai e Equador que você vai curtir em todas as suas emoções no maior canal de esportes do país. Você teve até aqui Nivaldo Prieto e Antero Greco na transmissão de Colômbia e Bolívia 2x2 em La Paz. Autoriza Jiménez, bola rolando no Defensores del Chaco. Primeira apontada no Paraguai. Vai pintar o gol, a bola vai fora. Quase, quase o gol do Paraguai no comecinho do jogo em Assunção. Quase, quase em menos de dez segundos o Paraguai abre o placar, veja de novo. A chegada de Acunha para colocar de cabeça na boca do gol. A saída precipitada do goleiro, sem defesa para o goleiro Morales do Equador. Escapa o Equador no comecinho do jogo. Começando o Paraguai. Equador, informação e opinião, o comentário do jogo. Olá, Roberto Petri. Olá, meu caro Paulo Soares. Alô, meus amigos. Assinantes em SPN Brasil. Realmente, o Paraguai começou de forma fulminante esta partida. Por pouco não tivemos o primeiro gol. O Equador está numa boa classificação. Está em segundo lugar ainda. Colômbia é o primeiro. O Equador está com nove pontos ganhos. O Paraguai está com sete pontos ganhos. Joga em casa. Está invicta a equipe do Paraguai. Pois disputou já quatro partidas. Venceu duas, repatou uma. E, aliás, perdeu apenas uma partida. De novo para você. O primeiro grande momento da partida. O jogo parado. Agora sim, vai recomeçar a partida com o tiro de meta para a seleção do Equador. Está começando o Paraguai e o Equador pela ISP no Brasil. Confirmando a seleção do Paraguai, que é dirigida pelo brasileiro Paulo César Carpeggi. O Paraguai tem o goleiro artilheiro Silaver. Aí, Arce, número 2. Rivarola, número 3. Gamarra, número 4. E a Tjala, número 5. A linha de defesa. Joga a Canissa com a número 21. A Cunha, número 10. Estrua e Megaduzia fazendo o meio de campo. No ataque, Benítez, número 15. Baez, número 9. E Rojas, número 18. Este é o time do Paraguai. Mais uma vez, a primeira pontada da seleção equatoriana. Bola pelo alto. Apenas um tiro de meta para a seleção paraguaia. A seleção do Equador traz Morales. O goleiro, boom. Rivera, lateral do Flamengo, número 3. Vamos acompanhar o ataque do Paraguai, Benítez. O desligo de Montanho. Primeiro descantelho da partida para o Paraguai. Eu dizia a escalação do Equador. Aí, do Francisco Macurano, o colombiano. Morales, o goleiro, boom. Rivera, 3. Montanho, 14. Bayron, Tenório, 4. Quinhones, Megaduzia. Smith, 16. Dela Cruz, 15. Ivan Hurtado, número 2. Vinto, Paraguai. Tiro de meta. Para o Equador. Alex Aguinaga joga com a camisa 10. Eduardo Hurtado com a camisa 9. De Souza, número 7. A seleção equatoriana. Mais uma vez o escanteio do Paraguai. E o tiro de meta para a seleção do Equador. Este aí é o camisa 5. Adjala, Celso Adjala, da seleção paraguaia. Jogador do River Plate da Argentina. Portanto, 2 para a Colômbia. 2 para a Bolívia. A Colômbia vai a 14 pontos ganhos. A Bolívia vai a 5 pontos ganhos. Vem Paraguai para o jogo. Fica no São Benítez. Bayron Tenório. Ivan Hurtado. Despaça Montanho. O recuo de Ribarola para o goleiro Silaver. São os primeiros movimentos de partida no estádio Defensores El Chaco, na cidade de Assunção, no Paraguai. É a sexta rodada das eliminatórias sul-americanas. Você acompanha tudo ao vivo e exclusivo na Iaspinha no Brasil. Tentativa do Aguinaga. Bola fora. Lateral do Paraguai. 4 minutos jogados. É o primeiro tempo. Rivarola. Apertou com ele a Aguinaga. Trabalha o Equador. Alex Aguinaga. Com a marcação do Adjala. Cutuca lá pela ponta esquerda. O árbitro argentino confere a falta. O Arce. Falta para o Equador. Fica no chão ali pelo lado esquerdo do De La Cruz. Estamos conferindo na repetição. Daí a falta do jogador Arce. Jogador do Grêmio de futebol. Alegrense. Aí Chilaber. Aguinaga para a cobrança da infração. Dois homens da barreira. Bate lá dentro a Aguinaga. Tira a conha. Aguinha. Sai o lançamento do Baez. Aqui pela direita Benítez. Vai pintar com perigo. Faz a inversão. Olha aí o Paraguai. O tiro errado. Tentativa pelo lado esquerdo de Canissa. Apenas o tiro de meta para o Equador. Vamos ver de novo. Ele pega mal de pé direito. Passamos da marca de cinco minutos. Primeiro tempo. Defensores do Chaco ao vivo e exclusivo. Zero para o Paraguai. Zero para o Equador. Começa aí a seleção da casa. Resultados da seleção paraguaia nesta eliminatória sul-americana. O Paraguai na sua estreia perdeu um a zero para a Colômbia em Bogotá. Aí venceu em plena cidade de Montevideo. Por dois a zero a seleção do Uruguai. Empatou um a um em Buenos Aires com a Argentina. A partida que você viu aqui na ESPN Brasil. O gol de empate do Paraguai. Foi numa cobrança de falta do goleiro José Luiz Tilaver. E o Paraguai em Assunção. Na sua última apresentação. Venceu pelo placar de dois a um a seleção do Chile. São os resultados da seleção paraguaia. Faz boa campanha nesta eliminatória. Vai Tilaver. Saiu para a finta. Saiu para o jogo. Saiu de de Sousa. A galera gosta. Saiu o lançamento do Tilaver. Lá para as guinhões. Faz o levantamento pela direita. Trabalha a seleção do Equador. Zero para o Paraguai. Zero para o Equador. É mais uma transmissão exclusiva e ao vivo da IASPIA no Brasil. Aí o lançamento lá pela ponta. De Sousa. Partiu para cima da marcação do Gamarra. Vai levando pela meia. Ribeira toca na área. Dinaga tentou. Ficou no chão. Reclamou. Não houve nada. Já bate para frente. Tilaver. Baez. Zero. Cortou o montanho. Smith. Ribeira. Tem que trabalhar mais pelo meio lateral do Equador. Saiu no... Lançamento de Ivan Hurtado. Tentativa com Eduardo Hurtado que é o camisa 9. Duel Tanque. Jogador do Los Angeles Galaxy. Atua na Liga Norte-Americana. ...de futebol. Aí o lançamento para o Baez. Foi na medida. Melhor para a defesa. Vai aparecendo o goleiro. Saindo. Morales. Fica com ela o goleiro do Equador. Resultados do Equador. Resultados do Equador nas eliminatórias e até aqui o Equador na sua estreia goleou o Peru por 4 a 1. Aí fez 2 a 0 na Argentina. Lá no Equador ganhou ou perdeu de 4 a 1 para o Chile em Santiago. Venceu a Venezuela por 1 a 0 e perdeu em casa na última jornada para a Colômbia por 1 a 0. 0 a 0. Gamarra. Vai o zagueiro do Inter de Porto Alegre. No toque de bola o time do Paraguai. Recuo de Acunha. Gamarra. Ribarola. Oito minutos jogado. Celso Adiala. Novamente Adiala. Ribarola fica plantado lá atrás. Ivan Murtado jogando com o goleiro Taim Morales. Vai apertar o Arce. Bate lá para a metade do campo Morales. Desligo de Ivan Murtado. Aparece aí Paulo César Carpegiani, o brasileiro que dirige a seleção do Paraguai. Ele conseguiu montar uma equipe competitiva. O Paraguai está encontrando dificuldades em entrar pelos lados. Não dá espaço à equipe equatoriana, que é muito bem armada também por Francisco Maturana. O árbitro é o argentino Daniel Jiménez. Não é dos mais confiáveis do quadro de árbitros da AFA. Aguinaga. Boa antecipação por baixo no carrinho. Bate ala. O toque do Baez aqui na direita. Benítez vai no fundo. Cruzamento desligo no zagueiro. A bola passou com o perigo. Baez pintou o gol. Olha aí o Paraguai. Capou o Equador. Quase, quase o gol do Paraguai. Ainda vai dar para o Paraguai. Aguinaga. Acunha. Pega mal na bola. Ribeira deixa passar. Chega Morales. Vai respirar um pouco a seleção do Equador. Um susto aí na defesa do Equador. Ribeira conversa muito com o goleiro Morales. Estamos vendo aí o jogador Acunha. Estamos conferindo na repetição o cruzamento do Benítez. Fechava com perigo o time do Paraguai. O Paraguai entrou com a corda toda. Já criou duas situações de gol. É praticamente impossível a manutenção desse ritmo até o final da partida. Está dando tudo no início do jogo o time do Paraguai. Falta em Aguinaga. Zero para o Paraguai. Zero para o Equador. Passamos de 10 minutos no primeiro tempo. Aí o Arthur, o argentino, o Daniel... Rimenes. Chilaver. Placar do Campeonato Brasileiro. Partidas encerradas neste domingo nas Laranjeiras. O Fluminense perdeu para o Atlético Paranaense por 3 a 2. Em Porto Alegre, a vitória do Internacional. 2 a 1 para cima do Paranaclube do Rubens Minelli. Em Salvador, o Bahia. Desesperado, correndo para sair do rebaixamento. Fez 4 a 2 no Bragantino. Jogo de 6 pontos de Bahia e Bragantino. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro ganhou do Vasco da Gama por 4 a 1. Em Goiânia, Goiás 3, Juventude 2. No Ibirapuera, Santos 1, vitória 0. Jogos encerrados no domingo no Campeonato Brasileiro. De Souza. Vai o lançamento lá pelo setor direito. Lançamento do Ivan, hurtado para o De Souza. Partiu para cima da marcação do Gamarra. Melhor para o Gamarra. Ganha, ganha. Galera gosta. Sai para o jogo do Paraguai. Acunha trabalha. Jogador que atua no futebol argentino no Independiente. Benítez esquece a bola. Falta. Falta de Benítez. Falta em Smith. O Camisa 16 do Equador. Eliminatório as sul-americanas pela IAS Piena Brasil ao vivo de Assunção no Paraguai. Aí Francisco Maturano, colombiano que dirige a seleção do Equador. O tiro de longa distância, Xilavé. Xilavé é o único que vai receber do time paraguaio 500 mil dólares quase... Caso o Paraguai se classifique entre os quatro primeiros. De novo aí na repetição, disparo do Ivan Hurtado de longe para a defesa do goleiro Xilavé ali no lado esquerdo do seu gol. E esse prêmio especial traz algum descontentamento em alguns setores do futebol paraguaio. Ainda não atingiu a seleção. Bola com o goleiro Morales do Equador. Zero para o Paraguai, zero para o Equador. Esta rodada ainda tem o jogo Peru e Venezuela partido em andamento na cidade de Lima. Rodada que será completada na próxima terça-feira. A noite com o jogo Chile-Uruguai no Estádio Nacional de Santiago do Chile. A presença de Enzo Francescoli pela seleção do Uruguai. Trabalha o Equador. Zero para zero. Rivera. Aperta a cunha. Vai por baixo na bola, vai o Tenório. Vai o lançamento do Quinones. De longa distância, o tiro pro gol tranquilo e absoluto na sua área. Xilavé, estamos vendo o Delacruz. Paulo, é interessante sempre a gente confirmar, informar bem o amigo assinante da SPN Brasil, que classificam-se quatro países sul-americanos. O Brasil já está classificado o último campeão mundial. Portanto, cinco sul-americanos na Copa da França em 1998. Zero para zero. Mais uma vez sendo focalizado o técnico Paulo César Carpegiani. Lateral cobrado pelo Meia-Dúzia Quinones. Aguinaga. Tem a marcação de Gamarra. Faz o tiro lá pela direita para a riveira. Se manda o lateral do Equador. Acompanha Ivan Hurtado. Está aí Ivan Hurtado. Procura tocar de primeira seleção do Equador. Aguinaga. Toque curto para o Delacruz. Aí o cruzamento pintou o Eduardo Hurtado. Passa por ele. Vai correr Gamarra. Chega na proteção. Fica com o lateral do time do Paraguai. O Equador chegou lentamente, timidamente, no toque de bola. Mas chegou. E estava lá para o jogo aéreo. Eduardo Hurtado, você confere na repetição. E sempre desponta com a melhor técnica o Aguinaga. Toca para fora o Hurtado. Lateral para a seleção do Paraguai. A classificação das eliminatórias sul-americanas. Colômbia, 14 pontos ganhos. Equador, o segundo colocado, 9 pontos. A Argentina folgando nesta rodada. Na terceira colocação, 8 pontos. Aí vem o Paraguai com 7 pontos. Uruguai com 6 pontos. A Bolívia com 5. Chile, 4 pontos. Pelos, 3 pontos. A Venezuela tem apenas 1 ponto ganho. Ataca o Paraguai. Falhando a defesa do Equador. Benítez. Rola para trás. Arce. 0x0. Vai o giro da direita lá para a esquerda. No toque do Struwey. Combate do De Souza. Acunha. Gamarra. Tem o Struwey ali pelo círculo central. Avança Gamarra. Acunha. Tem o combate do De Souza. Mete para a linha de frente da grande área. Subiu o Bayron Tenório. Ivan Hurtado. Recua mal. Dá de graça. Vintou o Paraguai. Bola metida na boca do gol. Olha a chance. Rojas. Bola fora. Tiro de meta para o Equador. Quase, quase com Rojas o gol do Paraguai. Aos 15 minutos de futebol no primeiro tempo. Quase, quase o gol de Rojas. Ele virou uma bomba. Passou a esquerda. Foi fora. Chute forte. Mas faltou pontaria. É um dos poucos jogadores que atuam no Paraguai nesta equipe paraguaia. Ele e o Canista. Aristides Rojas, o número 18, que disparou essa bola violenta pela linha de fundo. Joga no Guarani de Assunção. O atual campeão paraguaio. Batendo o Morales lá para frente. 0x0. Paraguai e Equador. Vamos para 16 minutos. Gamarra. É o primeiro tempo em Assunção. Com só o tempo bom. Acunha. Novamente Roberto Acunha. Olha a colocação dos seus companheiros. Joga pelo meio. Benítez. Sempre muito rápido, muito liso. Pintou com perigo. Arrumou. Olha aí o Rojas. Perdeu espaço. Girou aqui na ponta. Bola com muita força para o Struwey. Vai fora lateral para o Equador. O Arce é quem fechava aqui pelo setor direito. Vai o goleiro Morales. Estádio Defensores del Chaco. Como um grande público neste domingo. Estádio Defensores del Chaco. Estádio que recebe este nome numa homenagem aos soldados paraguaios que defenderam a região do Chaco há muitos anos atrás numa guerra contra bolivianos. E por isso a homenagem aos soldados da guerra do Chaco, aos defensores do Chaco, aos paraguaios. 0x0. Acunha. 17 minutos de jogo no primeiro tempo em Assunção. Struwey joga para trás. Rivarola. A bola pega no Quinhone e sai com o lateral para o time do Paraguai. Lembrando que você viu direto de La Paz com a narração do Nivaldo Prieto e os comentários do Antero Greco. O empate de 2x2 de Bolívia e Colômbia. Bom resultado para a Colômbia. Resultado ruim para a seleção boliviana. Vai o torcedor paraguaio empurrando, ajudando o seu time, a sua seleção. Gamarra. Novamente Gamarra. Lateral para o Equador. O Paraguai no ranking das Copas ocupa a 24ª colocação. O Paraguai, a história dos mundiais, somou até aqui 10 pontos ganhos. O Paraguai participou das Copas de 30, 50, 58 e 86. O Equador jamais chegou a uma Copa do Mundo. Forçando Benítez, com ele Quinhones, tirando, tirando Quinhones. Portanto, o Paraguai luta para chegar a sua 5ª Copa do Mundo. O Equador luta para chegar a sua 1ª Copa do Mundo. Rivarola. Combate do Aguinaga. Bate lá para frente o Rivarola. Bandeira já marca impedimento do ataque paraguaio. Bola do Equador. Passamos de 18 minutos. Nos aproximamos da marca dos 19. Estamos vendo o garoto Benítez, Miguel Ángel Benítez. Jogador que atua no futebol espanhol, no espanhol de Barcelona. Levanta Morales. Vai voltar o Paraguai. Benítez. Pelo meio, Báez. Está aí na direção do Báez. Pintou. Muita força, Morales. Agora a evolução do time paraguaio é mais lenta. Não tem aquele mesmo dinamismo dos primeiros minutos. Mais tranquilo, o Paraguai poderá até não se precipitar e chegar com mais tranquilidade ao gol. Chegou até agora com muita afobação. A cunha. Combate do Ribeira. Vai a falta para a seleção do Paraguai. Vai se levantando Rojas. Encostando Struwey. Chegando a cunha. Arrua o Paraguai para a cobrança da falta. Struwey para a cobrança. Aí o goleiro Morales da seleção do Equador. Bateu o Struwey. Arce. Bate de graça para a defesa do Equador. Bayron Tenório ligando rápido. Eduardo Murtado. El Tanque. Partiu na corrida. Ganhou do Adjala. Obrigado a fazer o break. Chega na cobertura para pressionar o jogador Rivarola. Põe para fora Arce. O lateral é da seleção do Equador. Número 9 Eduardo Murtado. Que atua no futebol norte-americano. Esperança no Equador. Lutando muito para colocar a sua geração numa Copa do Mundo. Vai o lateral cobrado. Cruzamento do Dela Cruz. Muito fechado. Só um tiro de meta para a seleção paraguaia. Há que se dizer aqui por uma questão de justiça. Que Paulo Sázar Carpejani foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Jogador do Rio Grande do Sul. Jogou pelo Internacional de Porto Alegre. Foi campeão do mundo como técnico dirigindo o time do Flamengo. E disputou a Copa como jogador a Copa de 74. Olha o Equador aí com perigo. Bola metida para o Hurtado. Subiu a Tchala de cabeça lá para fora. Vai Chilaver. Essa interrogação no Chilaver é que ele está chamando o novo anunciante. Aquele bulldog que ele tinha. Ele não reformou o contrato. Quis muito dinheiro. Os patrocinadores não pagaram. Ele está esperando um novo anunciante. É o rei do marketing. Ele é patriota. Mas quer 500 mil pela classificação do Paraguai. Vamos acompanhar o escanteio para o Equador. O primeiro escanteio do Equador no jogo. Dela Cruz 0 a 0. Bateu Dela Cruz. Bateu aberto. O Equador nas mãos de Chilaver. Repõe Chilaver. E a Federação Paraguai de Futebol aceitou passivamente a pretensão do Chilaver. Novamente a defesa do Chilaver. Estruba e bola curta para Cunha. A nobra levanta aqui na direita na direção de Baez. Tem a marcação do Aguinaga. Reclama de falta. As desculpas de Aguinaga. Vai se organizando a seleção paraguaia para a cobrança da infração. Arce na bola. 22 minutos. Primeiro tempo 0 a 0. Bateu Arce. Lá para a linha de frente da grande área. Tira Dela Cruz. Força o time paraguaio. Bola metida pelo Canissa. Outra vez Canissa na marca penal. Na confusão. Quando o Arthur Argentino já viu uma falta ali na área do Equador. A bola é do Equador. O grande desfalque para o técnico Maturama é Hector Carabali. O seu volante que está contundido e não pôde ser escalado. 22 minutos e meio no primeiro tempo em Assunção. Zero para o Paraguai. Zero para o Equador. Pela Ia Espiga no Brasil. As eliminatórias sul-americanas ao vivo. O caro Paulo, eu acho que os 42 mil lugares estão ocupados. E tem mais gente ainda, hein? Ultrapassou 42 mil pessoas. O que é ou o que suporta este estádio defensores del Chaco. Olha aí o Aguinaga chegando na área. Por baixo na bola. Rivarola escanteio para o Equador. Aí Aguinaga. Segundo escanteio para o Equador na partida. Vai o Arthur Argentino Daniel Jimenez. 0 a 0 Paraguai. Equador 23 no primeiro tempo. Dela Cruz na cobrança. Aí Maturana. Técnico do Equador. Bateu Dela Cruz. Bateu aberto de novo. O Chilaver foi buscar. Mostrando toda a sua categoria. Uma curiosidade. A delegação do Equador sempre viaja com um convidado especial. O ex-presidente do país. Sisto Duran Balen. Convidado de honra da delegação por sempre dar sorte. Olha o gol do Paraguai. Benítez. Benítez abre o placar para a seleção paraguaia. Aos 23 minutos e 50 segundos de futebol no primeiro tempo no Defensores Del Chaco. Benítez abre o placar. Benítez camisa 15. O Paraguai sai na frente. Festa da torcida. Paraguai é no estado de Defensores Del Chaco. 1 para o Paraguai. 0 para a seleção do Equador. Vamos esperar para ver se a televisão paraguaia tem o lance. Porque a televisão paraguaia. Escanteio no Equador. A defesa de José Luiz Chilaver. E na resposta o Paraguai abre o placar. 1 a 0 para o Paraguai. 24 minutos de jogo no primeiro tempo. Gol de Miguel Ángel Benítez. Roberto Petri. A gente intui, né? Fica com a impressão de que a deposição de bola do Chilaver deva ter sido perfeita. Porque ele é especialista nessa jogada. E deve ter acionado na frente um jogador paraguaio. Que recebeu em condições de prosseguir o ataque. E lançar outro. Ou se não, aquele que ele recebeu. Talvez tenha ido direto para o gol. A verdade é que Chilaver repõe bola como ninguém atualmente no mundo. Vimos ali a expressão de preocupação de Francisco Maturana. 1 a 0 para o Paraguai. Gol do Benítez. Aos 24 minutos. Uma falta em Dela Cruz. Chega Guinaga. Arruma para a cobrança da infração. 1 a 0 para o Paraguai. O Paraguai marca o seu sexto gol nesta eliminatória sul-americana. Sofre o seu sétimo gol. A seleção equatoriana. A Guinaga para a cobrança da falta. Aí a força da torcida paraguaia. A Guinaga levanta na boca do gol. Fechava a Ribeira. O desfio. O escanteio para o Equador lá na direita. O Equador já mostrou. Troque no jogo aéreo é perigoso. Vai para lá. A Guinaga. Você vê o tanque urdado número 9. Mãos na cintura. Camisa para fora do calção. Ali pela marca penal. Nos aproximamos da marca dos 26 minutos neste primeiro tempo. Quatro jogadores do Equador na área do Paraguai. Alex Aguinaga para a cobrança do escanteio. Partiu a Guinaga. Subiu o murdado. Tocou de cabeça. Vai se laver. Tranquilo absoluto. Na programação da IASPG no Brasil neste domingo 10 de novembro. Você vai assistir às nove e meia da noite. Tris. O seu programa de esportes radicais. No programa Tris deste domingo. A escalada na pedra do baú. Uma entrevista com André Azevedo e Kleber Kohlberg. Que vão participar do Rally Paris Dakar. E você ainda vai ver manobras de paraglider. Tris. Com a apresentação de Adriana Saldanha. Reportagens especiais da Renata Neto. 1 a 0 Paraguai. Falta. Falta no Adjala. Falta cometida pelo jogador Eduardo Gurtado. Está aí o jogador Gurtado. Vamos para 27 minutos no primeiro tempo em Assunção. Com sol. Tempo bom. Em Assunção agora são 18 horas e 27 minutos. Em Brasília, horário brasileiro de verão. 19 horas e 27 minutos. Este domingo. 10 de novembro de 96. Bataral para o Equador. Cobrança para Quinhones. Recuperação do Equador. Vem Aguinaga para ajudar a defesa. Acunha toca na bola. Fica espirrada para De Souza. Coloca para correr Aguinaga. Aguinaga. Gurtado vai lá para a área. Está aí o toque com muita força de Aguinaga. Bela Cruz acompanhava ao seu lado. Tranquilo Silaver. Bate lá para frente Silaver. Rivera. Ivan Gurtado. Rivera. Vai o lateral, jogador do Flamengo. Dela Cruz. Quinhones. Aperta no combate. Arce. Montanho. Cabeça na bola de Adiala. Acunha. Tentou um chapéu para cima do Dela Cruz. Saiu dele. Por baixo a recuperação com o Smith. Dela Cruz joga lá pelo meio. De Souza. Passa a Rivera pela direita. Ele arrisca. Domingo da rua. Silavera em dois tempos. Vamos. Vamos. Uma bomba da entrada da grande área. Você confere de novo. Gilson Souza para a defesa em dois tempos de Silaver. Roberto Petri comenta. Vamos para 29 minutos no primeiro tempo. Um para o Paraguai. Zero para o Equador. Agora mais tranquilo. Tocando melhor a bola. O Paraguai vai garantindo o resultado. Apenas um jogador colocado à frente. Que é o Eduardo Hortado. A equipe do Equador veio para se defender e tentar o contra-gob. Agora é obrigada a sair para o jogo. Isso naturalmente vai dar espaço para os contra-ataques da equipe. Paraguai que conta com o Silavera. Um excelente colocador da pelota em jogo. Este é um atributo especial de Silavera. Observem. Olha aí a bola metida na área do Paraguai. Gamarra apertado ali pelo Gilson. Saiu bem Gamarra pelo lado esquerdo. Boa antecipação ali pela direita do Bairon Tenório. Para trás a bola metida pelo Ivan Hurtado. Eduardo Hurtado. Dominou, limpou, armou o pé esquerdo. Ainda bloqueado. Tentou clarear. Escanteio. Mais um para o Equador. Mais um escanteio. Conquistado pela seleção do Equador. No desligo do Rivarola. Cobrança para Bela Cruz. Quase 30 minutos no primeiro tempo. 1 a 0 Paraguai. Bela Cruz. Bateu aberto. Novamente aberto. Segunda bola do Equador. Uma bomba pelo alto. Só um tiro de meta. Chegou batendo. Smith. Tiro de meta para Silavera. Na rodada passada. Lembrando os resultados da rodada passada. Das eliminatórias sul-americanas. Uruguai ganhou de 1 a 0 da Bolívia. O Equador perdeu 1 a 0 para a Colômbia. O Paraguai ganhou 2 a 1 do Chile. A Venezuela foi goligada em casa. 5 a 2 pela Argentina. Está aí o torcedor paraguaio. 1 a 0 para o Paraguai. O Paraguai na luta para voltar a uma Copa do Mundo. O Equador lutando para chegar a sua primeira Copa. Bateu Silaver. Arce bate ali pelo meio. Benítez o autor do gol. Está aí a marca do tempo. Passamos de 30 minutos. Primeiro tempo no defensor e pelo Chaco. Segue 1 a 0 para o Paraguai. Bayron Tenório pela direita para a Ribeira. Parte rápido pelo meio. Ribeira que ganhou a condição de titular do jogador Coronel. Que durante muito tempo foi o titular da lateral direita da seleção do Equador. Desde a época de Dússia Andrascovich. Aí Ribeira. Ivan Hurtado. Na direção do Aguinaga. Ganhou sem falta. Legal na bola. Armou para o pé direito. Lá para trás. Gamarra. Vai o Gamarra. Muito atento. Bom zagueiro Carlos Gamarra. 1 a 0 para o Paraguai. Benítez marcou aos 24 minutos deste primeiro tempo. Tentativa do Equador. Novamente ali pelo setor direito. Jogada pessoal do Gilson. No fundo. Pressionado do Aguinaga. Silavel. Silavel. Gritando com os seus companheiros. Quase um empate no Equador. Petri. O experiente Alex Aguinaga. Largou daquela função de armar o time. Foi a frente para ajudar o Hurtado. E é um jogador apelidoso. Muito perigoso. Quase surpreende Silavel. O Paraguai tem uma defensiva aí. Um pelotão de defensores. Todos de grande categoria. O Arce que joga no Grêmio. O Catalino do Ivarola que joga no Grêmio. O Gamala do Inter. O Celso Ajala do River. E mesmo assim o Equador consegue esta jogada. Surpreendendo realmente a defensiva paraguaia. Avança Quinhones. Pate no alto lá na área. Eduardo Hurtado tentou chegar. Tiro de meta para a seleção do Paraguai. Está valendo a classificação para a última Copa do Mundo do século. A Copa do Mundo da França de 98. Que tem França e Brasil classificados. França, país, sede, Brasil, último campeão do mundo. Silavel arrumando para a cobrança do tiro de meta. Está aí o capitão Rosse Luiz de Lavera. Caminhamos para 33 minutos de partida. No primeiro tempo. No Defensores del Chaco. 1 a 0 para a seleção paraguaia. Gol de Benítez aos 24 minutos. Acunha. Estruem. Combate do Aguinaga. Esperto Aguinaga. Ganha pelo Equador. Joga de lado. Joga curto. Está aí o Gilson. Lá para o Aguinaga. Aguinaga correu. Foi no fundo. Levantou. A chance do empate. Hurtado fechava. Dela Cruz. O Equador em cima. Em busca do empate. Arce acompanha. Ainda Dela Cruz. Acunha vem. Colocado o número 2. Fechando aí pelo lado esquerdo. Ivão Hurtado. Vai a bola pelo meio. Smith vira o jogo. No toque de bola. Vem o Equador envolvendo a defesa do Paraguai. Rivera Aguinaga. Para o Rivera. Muita força. Ainda assim conseguiu. Para trás. Fechou o Hurtado. Estruba e tirou. A bola ficou para o Rivera. Que bolão. Hurtado girou. Bola para fora. Bola do Equador. Calor para a defesa do Paraguai. Estilaver grita com todo mundo. O Hurtado tentou resolver sozinho. Talvez a melhor opção fosse o recuo. Três companheiros estavam chegando. Vamos acompanhar. Delacruz. Vai o Maturana na expectativa. 1 a 0 o Paraguai. Bateu o Delacruz. Tirou a cunha. Bola longa para o Benítez. Delacruz. Vem o Equador para o jogo. Baez com ele. Falta do Baez. Vamos ver o que marcou o Argentino. Está aí a falta. Perfeito Jimenez. Falta do Baez. No jogador Delacruz. Uma falta muito perigosa para a seleção do Equador. Petri. Falta bem apitada. Só que no lance anterior o ar se foi puxado e ele não viu. Houve uma falta sobre o zagueiro paraguaio no lance anterior. Aí a falta cobrada. Não valeu a cobrança. Não valeu a cobrança. O Equador vai voltar à cobrança. Novamente cobrança para a Delacruz. Estruba e conversa ali com o Daniel Jimenez. País Chilaver. Um para o Paraguai. Um para o Equador. Momento de perigo contra o gol do Paraguai. 35 minutos no primeiro tempo. Três homens na barreira. O Equador tem muitos jogadores altos. Bateu o Delacruz. Vai escapando o Paraguai. Começa aí o contra-ataque do Paraguai. Chegou o Quinhones. De cabeça, Benítez coloca lá na frente para correr roxas. Chega bem Montanho. Último zagueiro da defesa equatoriana. Resposta do Acunha. Está parado o jogo. Impedimento do ataque do Paraguai. Esse Acunha fez tanta falta à equipe do Independiente. Tanto ele como o goleiro Mondragão. Que defendeu muito bem a seleção colombiana. No jogo anterior que o assinante assistiu. O Mondragão. Eles fizeram tanta falta ao Independiente. Que o Independiente tomou de 4 a 1 do Platense na última rodada. Uma grande surpresa no futebol argentino. Batendo Ivan Hurtado. Tentativa do Aguinaga. Vai lá, Gamarra. Quase se complica ali com o Silavera. Aguinaga estava na jogada. O Arthur vai dar posse de bola para a seleção do Equador. Vai o escanteio cobrado. Gilson. Bola curta para o Aguinaga. Limpou. Levantou. Hurtado. Fechou. Gamarra no alto. Aguinaga. Gilson. O Paraguai está permitindo muito essa bola aérea na boca do gol do Silavera. Hein, Roberto Petri? Tem havido interceptações no jogo alto por parte da defesa do Paraguai. Ainda bem. Porque o time do Equador tem esse lance. Tem essa jogada treinada. E a qualquer momento pode acontecer. Nos aproximamos da marca dos 37 minutos de jogo neste primeiro tempo. No Defensores Del Chaco. Contundido um jogador do Paraguai. Um para o Paraguai. Gol do Benítez aos 24 minutos. Zero para a seleção do Equador. Estamos vendo aí os jogadores. Recebendo orientações do Paulo César Carpegiani. O número 5 é o Adiala. Chega aí também o Benítez. Atacante autor do gol. Carpegiani. Aproveita para orientar o time. Está no sufoco aí. O Equador está chegando e sempre com muito perigo. Vamos conferir aí na jogada. Cabeça a cabeça ali do Gilson. Com o jogador Canissa. Portanto, a condição é no jogador Canissa. Vai a gentileza do Equador. Bola para o Silaver. Bola do Paraguai. Na Ia. No Brasil. Segunda-feira, 11 de novembro. 11h30 da manhã. O Campeonato Brasileiro de Surf. Na sua quarta etapa. Aguinaga. Vai para o chão, Adiala. Reclama de falta. Lateral para o Equador. Vai o Adiala. Zagueiro do River Plate. Bateu o Guignones. Gamarra. Melhor para o Eduardo Gurtado. Vai levando. Aí caiu. Falta do Arce. Bateu o Dela Cruz. Para cima o Equador. 1x0 para o Paraguai. A abertura do Gilson para o Ribeira. Ivan Murtado chegando. Vai para jogar a pessoal Ribeira. No toque de bola para o Dela Cruz. Ivan Murtado. Eduardo Murtado. Dela Cruz. Saiu do Struen. Caio chamou a falta. Pai a falta. Dela Cruz reclama. Pede o cartão amarando para o Struen. Vamos ver a falta para o time do Equador. nas proximidades da grande área. Na bola parada. Vai tentar o time do Maturana. Quase 39 minutos no primeiro tempo. Sendo advertido verbalmente o jogador Arce. Mais um bom momento para o Equador. 1x0 para o Paraguai. Aguinaga arruma. Ivan Murtado é o número 2 próximo da bola. Gilson vai para a área. Chilaver coloca 5 homens na barreira. Pede a barreira mais para o setor esquerdo. Chega o sexto homem. Vamos ver a falta. Aguinaga colocou. Desliga na barreira. Vai fora. Mais um escanteio para o Equador. Já chega aqui Dela Cruz. Está aí a Aguinaga. 39 minutos e meio no primeiro tempo. Defensores Del Chaco. Ao vivo e exclusivo. Dela Cruz. Fechava Eduardo Murtado. Ficou no chão lá o Acunha. Tirou o Arce. Subiu o Rojas. Melhor para a Bayron Tenório. Contra-ataque do Paraguai. Benítez. Pega fraco na bola. Vai se complicando. E Smith tira Bayron Tenório. Destruem. Campo para Baez. Tentativa com Benítez. Montanho. Quinones. Aguinaga. Aguinaga. Falhou a Jala. Gamarra. Rivarola. 1 a 0. Paraguai. Em La Paz. 2 para Bolívia. 2 para Colômbia. A Colômbia lidera 14 pontos ganhos. Benítez coloca para correr aqui na ponta. Tentativa do Rojas. Se estranha ali com o Quinones que meteu para fora. Está tudo bem entre os dois. Estamos vendo aí o jogador da representação do Paraguai. Camisa 10, Roberto Acunha. Arce. Rojas. Está aí o cruzamento lá para o segundo poste. Benítez. Bate curto. Bate mal. De graça para o Ivan Hurtado. Mais uma vez o Equador para cima. Gilson. Combate ali do Arce pelo meio. Aguinaga deixou passar. Dela Cruz. Gilson. Ivan Hurtado. Subiu o Ribeira na ponta. Está aí para o Ribeira. Pintou o cruzamento. A meia altura. Rasteiro tirou o Gamarra. Ivan Hurtado. Chegou no fundo. Armou o cruzamento. Aí o campo acabou. Tiro de meta para o Paraguai. Petri 41. Primeiro tempo. 1 a 0 Paraguai. Aquele momento em que o hábito chamou a atenção dos jogadores. Ele agiu psicologicamente certo no momento exato. porque a partida já estava descambando com os jogadores da defesa do Paraguai enfeitando muito as infrações. Catimbando bastante o jogo. E o pessoal de ataque do Equador com razão. Já que eram atingidos a todo instante. A verdade é que é muito repetitiva essa jogada, ir à linha de fundo e esse cruzamento. A defesa do Paraguai está sempre interceptando de cabeça. Tem que criar alguma coisa nova. O time do Equador se quiser chegar ao gol. Ok Petri 42 minutos passados neste primeiro tempo no estádio Defensores Del Chaco. 1 a 0 para o Paraguai. Vem aí o Equador da La Cruz. O Gilson se mete ali pela direita. Ele joga para a chegada do Rivera. Vem em campo para encostar o Equador. Rivera. Lá para o Gilson. 1 a 0 Paraguai. Vai o levantamento do Gilson. Com muita força para o Aguinaga. Ficou no chão o Adjala. Segue o jogo. Está valendo o Aguinaga. Olha o Equador aí. Dela Cruz levantou do outro lado. Toca para o Escanteio. Caniça. Mais um para o time do Equador. Mais um escanteio para o Equador. Agora ali pelo setor direito. Vai Chilaver. 43 minutos quase neste primeiro tempo. Finalzinho da primeira etapa do Defensores. 1 a 0. 1 a 0. O Paraguai vai virando na frente. O Equador em cima. No sufoco. Vai o Aguinaga. Subiu o hurtado. Primeiro a punha. Toca a Ribeira. Aguinaga. Ribeira. Sempre no jogo aéreo. Fechava a Bayron Tenório. Descarrega a Arce. Inhones. Aperta a Rojas. Rojas e Quinones. Melhor para Quinones. Quinones. Montanho. Ivan amurtado. Procura rodar a seleção do Equador. Bayron Tenório. Gilson. Oliveira passando. Aguinaga à sua frente. Partiu Gilson para a jogada pessoal. Acunha acompanha. Bola curta para o Aguinaga. Acunha. Quase perdeu para o Gilson. Acunha. Está aí o Aguinaga. Vai respirar o Paraguai. Finalzinho do primeiro tempo. 44 minutos no Defensores del Chaco. 1 a 0 para o Paraguai. Este aí é o jogador Canissa. O Paulo César tinha uma dúvida antes do jogo. Escalar Canissa. Ou é inciso. A opção foi Canissa. Ladaral para o Equador. Oliveira colocado. Jogo parado. Estamos vendo o Silaver. 1 a 0 para o Paraguai. Em La Paz. 2 a 2. Bolívia e Colômbia. Fica caído o jogador do Paraguai. Me parece ser o Acunha. Lembrando que estão jogando na cidade de Lima. No Peru. Peru e Venezuela. Sendo atendido o jogador paraguaio. Realmente Acunha. Recuperar o jogador Acunha. Está aí Roberto Acunha. Jogador do Independiente da Argentina. Gilson. Oliveira e Ivan Hurtado. Passamos dos 45. Ficamos por conta do árbitro argentino Daniel Rimenes. Chegando aí Quinhones. Levando pelo meio. Batendo pelo corredor central. Pega muito mal. Ivan Hurtado. Só o tiro de meta para a seleção do Paraguai. A vitória pela contagem mínima acaba sendo justa para a equipe do Paraguai. Pela forma como o Paraguai encarou os minutos iniciais desta partida. E chegou a concluir a confecção do seu gol. Depois ele se defendeu. Foi muito malicioso. E contou também com a categoria de Chilavera. Que está sendo a principal figura de sua equipe. Levantamento de Acunha. Corte do montanho. Adiala. Arce. Destruem. Paiu Rimenes. Já olhando para o seu cronômetro. Paiu apito final. Levanta os braços. Daniel Rimenes da Argentina. Termina o primeiro tempo em Puerto Sarronia. Estádio Defensores Del Chaco em Assunção no Paraguai. Jogadores equatorianos cercam o árbitro argentino. Reclamam com o árbitro argentino. Algum problema. Talvez o tempo do jogo aos 46. O final do primeiro tempo no Estádio Defensores Del Chaco. Vira na frente o Paraguai por 1 a 0. Gol de Benítez. Benítez fez aos 24 minutos. Está aí uma imagem geral do Estádio Defensores Del Chaco com sol, céu azul, tempo bom. 1 para o Paraguai, 0 para o Equador. Nós voltaremos já já. Esporte assim nunca se viu. ESPN Brasil. Lubrax SJ. O óleo mais avançado do mundo em forma. 30 minutos. Luiz Alberto Volpe apresenta a melhor revista esportiva da TV. O espetacular. O aluque do dia. O esporte do jeito que você gosta. Segundas e sextas, às 8h30 da noite. Reapresentação, terças e sábados, meio-dia e meia. Na ESPN Brasil. ESPN Brasil. O aluque do dia. O aluque do dia. Depois de amassar e comprimir o carro mais seguro do mundo. Em número de crash testes, os engenheiros da Audi chegaram a uma importante conclusão. Não é que ele fica lindo, menor. Sozinho. Novo Audi A3. O compacto premium da Audi. O aluque do dia. O aluque do dia. Campeonato italiano de vôlei masculino Nesta quinta, oito e meia da noite Bolonha e Cisley Treviso Exclusivo A ESPN Brasil Assinantes da ESPN Brasil, estamos de volta São imagens do estádio Defensores Del Chaco Em Assunção, na capital do Paraguai Intervalo de jogo, estádio completamente lotado Perto de 50 mil torcedores aí no estádio Defensores Del Chaco Acompanhando a vitória parcial do Paraguai 1 a 0 para cima 24 minutos do primeiro tempo Lembrando que em La Paz já terminou Você assistiu aqui com o Prieto e o Mantero Greco O empate de 2 a 2 de Bolívia e Colômbia Lembrando que na cidade de Lima estão jogando Peru e Venezuela Esta rodada será completada na próxima terça-feira Com o jogo Chile e Uruguai Na cidade de Santiago, a Argentina está de folga Antes dos melhores momentos do primeiro tempo Uma passada nos resultados do Campeonato Brasileiro Na abertura da rodada no sábado Palmeiras em Criciúma perdeu 2 a 1 para o Criciúma No Morumbi de Virado, São Paulo ganhou do Grêmio por 2 a 1 em Curitiba Flamengo e Curitiba empataram 0 a 0 Jogos deste domingo Jogos encerrados, confira aí Fluminense 2, Atlético Paranaense 3 Internacional 2, Paraná 1 Bahia 4, Bragantino 2 Atlético Mineiro 5, Vasco da Gama 1 Goiás 4, Juventude 2 Santos 1, Vitória 0 Guarani 0, Portuguesa que entra definitivamente na briga por classificação 1 Portanto, em Campinas a Portuguesa ganhou 1 a 0 do Guarani Em andamento No Recife, na Ilha do Retiro Esporte Corinthians 0 a 0 Em andamento em Mossoró, no Rio Grande do Norte Botafogo e Cruzeiro 0 a 0 Intervalo no Defensor Estelo Chaco 1 para o Paraguai, 0 para o Equador Vamos curtir os melhores momentos deste primeiro tempo Colômbia e Bolívia 2 a 2 em La Paz Autoriza Jimenez Bola rolando no Defensor Estelo Chaco Primeira pontada no Paraguai Vai pintar o gol A bola vai fora Denítez Vai no fundo, cruzamento Desdigo no zagueiro Passou com o perigo Baez pintou o gol Olha aí o Paraguai Escapou o Equador Aí Francisco Maturano O colombiano que dirige a seleção do Equador O tiro de longa distância Chilavé Saiu o lançamento do Quinhones De longa distância O tiro para o gol Tranquilo Recua mal Dá de graça Pintou o Paraguai Bola metida na boca do gol Olha a chance Rorra As bola fora O primeiro escanteio do Equador no jogo Dela Cruz 0 a 0 Bateu Dela Cruz Bateu aberto Pintou o Equador Nas mãos de Chilavé Aí Maturana Técnico do Equador Bateu Dela Cruz Bateu aberto de novo Chilavé foi buscar Olha o gol do Paraguai Benítez Abre o placar para a seleção paraguaia Passa a Ribeira pela direita Ele arrisca Domingo Da rua Chilavé em dois tempos Jogada pessoal do Gilson No fundo Pressionado Aguinaga Chilavé Riveira Aguinaga Para o Riveira Muita força Ainda assim conseguiu Para trás Fechou o Murtado E tirou A bola ficou para o Riveira Que bolão Murtado Girou Portanto Portanto Os melhores momentos Deste primeiro tempo Você viu o Equador Com volume O Paraguai criando Mas o Equador Sempre chegando Sempre assustando 1 a 0 Para o Paraguai E você viu de novo O gol do Paraguai No finalzinho Na conclusão Do Benítez Porque a televisão Paraguai Exatamente no momento Do gol do Paraguai Reprisava um ataque Do Equador Por isso não temos A jogada completa Do gol do Paraguai Vira na frente O Paraguai 1 a 0 Gol do Benítez Nós vamos para mais Um intervalo Já ao lado Do Roberto Petri Voltaremos para as emoções Do segundo tempo São as eliminatórias Sul-americanas O sonho de se chegar A Copa do Mundo Da França Em 98 Já já voltamos Esporte assim Nunca se viu E Aspiano Brasil Brahma Show A número 1 A Número 1 Classificados da Folha Aqui você encontra Sempre tudo que procura E ainda ganha Big Prêmios Todo domingo São 10 carros 9 nacionais E um importado Um por domingo Todo domingo E mais 10 computadores Multimídia Um por domingo Todo domingo E tem mais 10 Big Prêmios Da Nova York O computador tem que ser diferente Se você gosta de computador Mas não quer saber como funciona Esta é a sua revista Rom PC Tem internet CD-ROM Jogos Dicas de como trabalhar em casa Só tem uma coisa Explicação chata Rom PC A primeira revista de informática Especializada em quem não gosta Gosta de computador No sábado A noite Do boxe Segredos da Nobre arte Noite do boxe Todo sábado 11 e meia da noite Reapresentação Terça 11 da noite Tchau Tchau Assinantes da ESPN no Brasil Estamos de volta São imagens do estádio Defensores Del Chaco Em Assunção no Paraguai Em Assunção São 18 horas e 57 minutos Em Brasília Horário brasileiro de verão 19 horas e 58 minutos Intervalo de 1 a 0 Para a seleção do Paraguai Benítez marcou aos 24 minutos 1 para o Paraguai 0 para o Equador Eliminatórias Da Copa do Mundo Lembrando que em La Paz Com transmissão ao vivo E exclusiva Do Prieto do Mantero Aqui na ESPN no Brasil Colômbia e Bolívia Empataram 2 a 2 Roberto Petri Comenta Esse primeiro tempo Para o Paraguai Que levou aí A partir dos 20 e 30 minutos Dos 20 e 25 minutos Um sufoco Da seleção equatoriana Roberto Petri 1 para o Paraguai 0 para o Equador Eu quero, Paulo A jogar do Defensores Del Chaco Você sabe muito bem É dificílimo É um alchapão O Paraguai O Paraguai enfrenta De igual para igual Argentina Brasil Já ganhou muito Aí E realmente O Equador tem o mérito De ter equilibrado A partida Depois de ter sofrido Uma pressão Avassaladora O time do Paraguai Entrou de forma Eletrizante Atacou Foi muito veloz Os primeiros 10 minutos Foram fulminantes E o goleiro Morales Deu muita sorte Inclusive o Paraguai Perdeu 3 oportunidades De gol Na marcação Do primeiro gol Benítez A 24 minutos Uma boa reposição De bola De Xilaver A televisão Paraguai Ficou nos devendo Lance Uma grande defesa De Xilaver Num ataque Num dos poucos Ataques do Equador A bola foi reposta Rapidamente Para o contra-ataque Foi apanhada De surpresa Na defensiva Equatoriana Tivemos também Impressão De que Morales Não foi bem No lance E Benítez Abriu a contagem Daí por diante Paulo César Carpejani Recuou o seu time 5 no meio de campo Apenas Baixas E as vezes Rocas Na frente Para o contra-ataque Um paredão Com Estrué E a Cunha O próprio Acunha Defendendo As vezes lançando Ele que é bom lançador O Canissa O Benítez Foi para trás Ele que foi o autor Do gol Celso Adjala Rivarola Gamala Jogadores De defesa De muita categoria Que atuam Alguns deles no Brasil Como esses dois Que atuam no Grêmio E esses outros dois Que atuam no Internacional De Porto Alegre Um futebol competitivo Como o do Rio Grande do Sul Eles fazem nome lá Então são grandes jogadores Mas Chilavera É a grande atração Da partida Tanto que a televisão paraguaia Se preocupa muito com ele E as vezes se esquece Que o lance Já prosseguiu A verdade é que Chilavera Acalentou Esse jogo Ele Tornou o clima Dessa partida Sensacional Da mesma forma Que ele faz na Argentina Quando atua pelo Vélez Com suas declarações Com sua maneira de ser Primeiro Anunciando Que entraria em campo Com o número dois Fazendo política Porque ele apoia O candidato opositor Martim Burte Nas eleições municipais Que serão realizadas Na próxima semana Se ele entrasse Com o número dois No peito Ele estaria defendendo O partido Do Martim Burte Eu tenho a impressão De que alguma coisa Está escrita Não é capitão Aqui no bracelete Então Não deu pra ver Direito Agora Ele Entrou com uma Interrogação Que ele havia anunciado Um ponto de interrogação No peito No lugar do Tradicional Bulldog Na equipe do Equador Ela reequilibrou o jogo Porque o Paraguai Também recuou E preferiu jogar No contra-golpe Acontece que A Maturana Soube Fazer um bom trabalho De cobertura Um bom revezamento Ficando O jogador Montanho Ficando o jogador Bayron Tenório E dificilmente O Paraguai Chegou a ameaçar Às vezes Seus jogadores Estavam colocados Em posição De impedimento Então o Equador Martelou Martelou Mas insistiu No jogo aéreo Facilitando A recuperação A interceptação Da defensiva Paraguaia Jogou o Equador Dentro dos defensores De Chaco Com muita honra Com muita valentia Mas não conseguiu Empatar essa partida Porque também Não teve Grandes ideias A arbitragem Surpreendente Para mim Do senhor Daniel Jimenez Que no campeonato argentino Titubeia bastante Principalmente Na parte disciplinar Ele conseguiu Levar esse primeiro tempo A bom termo Vamos ver se ele consegue Isso na etapa final Acho que o Paraguai Continuar se defendendo Muito E Apenas optar Para essa jogada De contra-ataque Ele vai facilitar A vida do Equador Porque o Equador Não tem outra alternativa Tem que atacar E procurar Esse gol de empate Coisa que vai ser Muito difícil Convenhamos Roberto Petri Comentando o primeiro tempo De 1 a 0 Para o Paraguai Contra o Equador Projetando que Poderá ser a etapa final O Equador está de volta Esperamos a seleção Do Paraguai Resultados das eliminatórias Europeias Neste final de semana No sábado Georgia 0 Inglaterra 2 A Inglaterra É líder do grupo 2 Com 9 pontos ganhos Scheringhan E Ferdinand Marcaram os gols Da Inglaterra A Inglaterra Em 3 jogos Tem 9 pontos ganhos A Itália Está na segunda colocação Com 6 pontos Em 2 jogos Alemanha E Irlanda do Norte Empataram 1 a 1 A Albânia Empatou 1 a 1 Com a Armênia A Áustria Venceu a Letônia 2 a 1 A Macedônia Em Liechtenstein Goleou a seleção O país de Liechtenstein Pelo placar De 11 a 1 A Holanda Jogando em casa Goleou o país de Gales 7 a 1 A Turquia Ganhou de 3 a 0 Da República de São Marino O Paraguai Está voltando Jogos de hoje Aos com alguns resultados Deste domingo Na Europa Pelo grupo 1 Eslovênia 1 Bósnia 2 Pelo grupo 3 Suíça 0 Noruega 1 Azerbaijão 0 Hungria 3 Grupo 4 Escócia 1 Suécia 0 Grupo 5 Chipre 2 Israel 0 Luxemburgo 0 Rússia 4 Grupo 8 Eire 0 Islândia também 0 São 8 horas e 4 minutos Horário brasileiro de verão Nesta noite de domingo no Brasil São 19 horas e 4 minutos Em Assunção no Paraguai Vai começar a etapa final No estádio defensor Defensores Del Chaco Parece que há uma mudança Na seleção paraguaia A saída pertence A seleção do Equador Aguinaga e Eduardo Hurtado Próximos da bola Está aí o goleiro Silaver Tirando um pouco de papel Ali da sua área Paraguai à direita Equador à esquerda 1 para o Paraguai 0 para o Equador Autoriza Daniel Jimenez Da Argentina A sair do Equador Bola rolando no estádio Defensores Del Chaco Está começando o segundo tempo De 1 para o Paraguai 0 para o Equador É mais uma transmissão Ao vivo e exclusiva Da ISP No Brasil O maior canal de esportes do país Este aí é o número 4 Bayron Tenório Zagueiro de área Da representação do Equador Oliveira lateral Para a cobrança do manual A direção do Gilson Gamarra força no combate Gilson tenta chegar no fundo Põe para fora Gamarra Remesso lateral Para a seleção do Equador Aos poucos Vamos tentar identificar A alteração na seleção Paraguai Tomando posição Ribeira Escanteio Primeiro escanteio Para o Equador Aqui pelo setor direito Vai tomar posição O Equador Para a cobrança De escanteio Está aí o Silaver E ali está realmente escrito Capitão Capitão Em espanhol Aí o cruzamento E a bola vai no poste Ali no aro De sustentação Da Da Uma bomba do Ribeira Uma chegada perigosa Está aí O Equador Batendo o escanteio De uma forma diferente No seu primeiro Escanteio No segundo tempo Uma bola curta Rasteira Para a chegada do Ribeira Bateu Bateu lá para a frente Batendo aqui pela direita Quem aparece é o Ribeira Aguina Combate do Gamarra Ribeira A frente do Rivarolo Cruzamento Livre Eduardo Murtado Arruma o Dela Cruz Bateu O Silaver Foi buscar Está aí mais uma Vez o Equador Chegando Chegando com perigo Na entrada da área O disparo De Dela Cruz Para a defesa Do Silaver Você vê de novo Dois minutos e meio De jogo Na etapa final Caiu o jogador Osvaldo Dela Cruz Arce Recuada Bola Pelo Montanho Aí para o goleiro Levantamento De Morales Ganha o Paraguai Aguina Toca curto Aqui pelo lado De esquerda A tentativa Me parece ser O jogador Inciso Quem saiu Foi Canissa Tentativa do Paraguai O cruzamento Desvio Do Bairon Tenório Escanteio Escanteio Para a representação Do Paraguai Lá pelo setor esquerdo Placar de 1 a 0 Para o Paraguai Está aí o goleiro Morales Nossa Nós temos que ligar Para alguém Tomando posição Arce Vamos acompanhar O primeiro Escanteio Do Paraguai No segundo tempo Arce Bateu Meteu lá dentro Segunda bola Do Paraguai Acunha Procura o Arce Lá pela ponta Na direção Do Arce Armou o pé direito Está aí o cruzamento Acunha Tentou o Paraguai Pelo meio Gamarra Tocou Bola curta Para o Arce Quem vai Corraste Corraste Reclamou de falta Bairro Tenório Tirou Segue o jogo Aguinaga Tentou na habilidade Perdeu Quinones Avança aí o Paraguai Toque no Baez Lateralmente para a chegada do Arce Soca lá dentro com perigo Bayron Tenore no alto Libera Quase se complica Espera a chegada da bola Gilson vai lá e ganha Rivarola Arce Deixa a bola curta Mais uma vez a bola metida para o Arce Lateral para o time do Paraguai Na programação da IAS No Brasil na segunda-feira dia 11 de novembro Três e meia da tarde você vai ver A final do torneio de tênis de Santiago Avança o Paraguai Tranquilo Morales Já repõe o goleiro do Equador 1 a 0 Paraguai Vamos marcar cinco minutos Neste segundo tempo em Assunção Ivão Hurtado Riveira Ivão Hurtado Chega Cunha Gilson Ivão Hurtado Está aí o cruzamento Está aí o cruzamento Gamarra Aí pelo círculo central a Cunha Baez Leva pelo meio Avança o time do Paraguai Ivão Hurtado Ivão Hurtado Gilson Procura o jogo lateralmente ali para a Aguinaga Lá vai Aguinaga Na jogada pessoal Perdeu Melhor para Struwey Começa o time do Paraguai A Cunha 1 para o Paraguai 0 para o Equador Ao vivo e exclusivo de Assunção Benítez A Cunha Bola metida com muita força para o Benítez Byron Tenório Para fora lateral Para a seleção do Paraguai Campeonato Brasileiro Terminou em Mossoró No Rio Grande do Norte Placar final de 0 para o Botafogo 0 para o Cruzeiro Portanto 0 para 0 Placar final no Rio Grande do Norte Em Mossoró De Botafogo e Cruzeiro Bateu a Cunha Pintou Ivão Hurtado Põe para fora da área Segunda bola ali para o Arce Encostando para o Struwey É o trabalho do time paraguaio Arce de primeira para o Benítez Arce Dá de graça para o Dela Cruz Tenta começar o Equador Wilson Ele jogou todo o primeiro tempo aqui pelo setor direito Começa no segundo tempo lá pelo lado esquerdo Adiala 7 minutos agora neste segundo tempo em Assunção Paraguai 1 a 0 Toque do Rivarola Eduardo Hurtado Foi para uma meia lua Aí esqueceu a bola Rivarola Struwey Lançamento lá para a linha de frente da grande área Muita força na bola Tranquilidade para o goleiro do Equador Morales Estamos vendo aí o goleiro Carlos Morales do Equador O Paraguai tem 7 pontos ganhos em 4 jogos São 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota Com o gol de hoje o Paraguai tem 6 gols marcados nestas eliminatórias e 3 gols sofridos Chilaver Os números do Equador É o segundo colocado com 9 pontos ganhos São 5 jogos, são 3 vitórias, nenhum empate, 2 derrotas do Equador O Equador marcou 8 gols e sofreu 7 gols com o de hoje É a luta do futebol sul-americano Em busca de uma vaga Na Copa do Mundo da França Copa que volta à França Depois de 60 anos Em 1938 Foi jogada a Copa do Mundo da França 60 anos depois O Mundial está de volta à França Avança Ivan Hurtado Vai levando lá pelo meio Na direção do Eduardo Hurtado Boa antecipação do Rivarola com o Struwey Arce liga pela direita Começa aí o Paraguai Saiu o lançamento do Benítez Na ponta para o Baez Correu Aí ele foi tocado Tocado pelo jogador Montanho Em cima do lance o argentino Jimenez confere a falta para a seleção do Paraguai Falta no jogador Richard Baez Aí Francisco Maturana Técnico do Equador O torcedor paraguaio vai se agitando Vai fazendo a sua festa Vai empurrando a sua seleção Vamos acompanhar a cobrança de Arce Sempre bate muito bem Arce Partiu Arce No segundo poste Gilson Acunha Cruzamento do Rivarola Pintou o Paraguai Aí o Morales Sem intenção no recuo Caiu o goleiro Carlos Morales do Equador O Paulo César Carpejano mudou o posicionamento dos seus jogadores Agora o time do Paraguai O time do Paraguai avançou um pouco sem meio de campo Já tem dois ou três jogadores colocados à frente O posicionamento do Paraguai já demonstra que o Paraguai está mais disposto a lutar pelo segundo gol imediatamente Do que ficar jogando no contra-golpe como fez grande parte, pelo menos metade da etapa inicial Após a marcação do seu gol Exatamente Rivera Quinhones Da esquerda aqui para a direita Na inversão Eduardo Hurtado Que joga longe da grande área Mas o ar está parando o jogo Bola para a seleção do Paraguai Fica caído o jogador Estrui da seleção paraguaia O jogo parado aos 10 minutos 10 minutos desta etapa final No estádio de defensores del Chaco Placar de 1 a 0 para a seleção do Paraguai Paralisação é boa para que Maturana também consiga fazer alguma coisa Porque a sua equipe não está encontrando aquela facilidade que encontrou quando o Paraguai se retraiu Está difícil para penetração, principalmente pelos lados do campo O Paraguai se cuida tanto no setor direito com arce Como no setor esquerdo com camada O Celso Agela também joga uma grande partida Vejam aí o Maturana Numa gesticulação que demonstra claramente que está muito preocupado O Equador de qualquer maneira leva essa partida contra o Paraguai No Paraguai é de igual para igual Quase de igual para igual Isso não acontecia no passado Houve realmente uma evolução do futebol equadoriano Isso é inegável Ok Petri lá na repetição O Vasco da Gama 1 Goiás 4, Juventude 2, Santos 1, Vitória 0, Guarani 0, Portuguesa 1 Em andamento no Recife Esporte, Corinthians 0 a 0 Em Mossoró no Rio Grande do Norte Também já encerrado Botafogo e Cruzeiro 0 a 0 Bateu Silaver O toque de cabeça Morales vai lá O Paraguai está pedindo um escanteio O Arthur confere tiro de meta Um lance complicado, um lance difícil Um Paraguai e um Equatoriano Subiram Vai o tiro de meta para Morales 12 minutos é um segundo tempo 1 a 0 para o Paraguai Com marcado pelo Benítez A uns 24 minutos no primeiro tempo E lá vai Benítez Prevalece Byron Tenório Mataral para o Paraguai Eliminatória Sul-Americanas no maior canal de esportes do país Estrui Vai o meia dúzia de volta Estrui Gilson Tentativa com o Magnaga Com o Meligamarra Melhor para a Gamarra Toque de cabeça do Acunha Vai as para trás Barola foi no peito O Acunha Vai avançar Arce Para cima do Quinones Abriu Benítez Ele arriscou para a área Olha a sobra A chance do gol Morales Uma bomba lá da entrada da área E o Enciso Saiu a confirmação Eu apostava no Enciso A confirmação do Enciso Batendo firme E lá no centro do gol Bem colocado o goleiro Equatorigano Morales Portanto confirmando Para o assinante da ISP E no Brasil A saída do Canissa 21 para a entrada do Enciso Jogador do Internacional De Porto Alegre Com a camisa 16 Contundido jogador Gilson Fora de campo Gilson Problema aí no seu Pé direito 1 a 0 para o Paraguai Bola para a área Eduardo Gurtado Apenas espanando Arce Estrubei Jogados 14 minutos Na etapa final Gamarra Levantamento de Acunha Vai o Aguinaga Montanho Eduardo Gurtado Briga com ele Lá atrás Rivarola Ganha a defesa Do Paraguai Estrubei Coloca lá pela direita Para o Baez Montanho Galiza 9 Richard Baez Atua no futebol japonês No avispa Fukuoka Por falar em futebol japonês Kashima Antlers Pela primeira vez Campeão da J-League Equipe do Zico Kashima Antlers Campeão no futebol japonês Depois deste jogo Paraguai e Equador O assinante da ISP No Brasil Vai assistir os gols Do último jogo Do Kashima Antlers Gols que deram O título A equipe do Kashima Antlers No jogo contra o Nagoya Grampus Eite Fique ligado aqui na programação Da ISP No Brasil E você vai ver O jogo Kashima Antlers E Nagoya Grampus O jogo que decidiu o título Para o Kashima Antlers Nesta segunda-feira 11 de novembro A partir das 9h15 da noite Cartão amarelo para Smith É o primeiro cartão amarelo Da partida em Assunção Estamos conferindo aí Na repetição A entrada de lado Do jogador Smith Fica no som O jogador paraguaio Amarelinho para ele Estamos agora com 16 minutos Quase neste segundo tempo 1 a 0 Paraguai Em La Paz 2 a 2 Bolívia e Colômbia Você viu aqui ao vivo e exclusivo Em Lima 0 a 0 Por enquanto Peru e Venezuela Jogam em andamento Peru vai tropeçando 0 a 0 com a Venezuela Inciso Aí o meio-campista Internacional de Porto Alegre Toque do Benítez Tantativa do Paraguai Lá pelo setor direito Arce na bola Dela Cruz ganha Joga pelo meio Bairão Tenório Riveira Lançamento vertical A improfundidade Eduardo Vurtado Subiu tranquilo Silaver Vai sair Jogando fora da sua área Silaver Bairão Tenório Acunha Camarra Placar de 1 a 0 Para o Paraguai 17 minutos De futebol Na etapa final No defensor Eselo Chaco Olha aí o Rojas Arrumou para o Baez Jogo parado O bandeira do outro lado Deu uma falta Ou impedimento Do Rojas Fora de jogo Uma mão na bola Aí o jogador Camisa 18 Aristides Rojas Jogador do Guarani De Assunção Bateu Bairão Tenório Tira Rivarola Inciso Acunha Rivera De 1º Eduardo Vurtado Para Ivan Vurtado Sai na vantagem O Equador Rivera Passa para o ataque Vivan Vurtado Aí pelo círculo central Bairão Tenório Bela Cruz Tenta rodar a seleção Do Equador Saiu o lançamento E graça Para a fila É A presença do inciso Estabilizou o meio de campo Do Paraguai Paraguai já Voltou de outra forma Já disse isso Nessa transmissão Eu já disse isso Nessa transmissão Voltou para o segundo tempo Melhor posicionado Corrigiu todas as falhas O Carpejani Você vê que está difícil Para o time do Equador Sair para o jogo Não tem espaço para sair Quando sai Não tem ninguém Colocado na frente Para o recebeu Vimos ali de passagem O banco do Equador Todos os jogadores do Equador Na movimentação No aquecimento lateral Para o Arce 1 a 0 para o Paraguai 18 minutos e 40 A etapa final Arce Caiu o cruzamento Aguinaga Vem trabalhar aqui na sua área O 10 Aguinaga Foi para a jogada pessoal Já perdeu para o Acunha O Paraguai vai apertar de novo Do inciso para o Acunha Lateral para o Paraguai Lembrando o novo regulamento Das eliminatórias sul-americanas São todos Contra todos Em jogos de ida e volta São 16 jogos no total 54 pontos em jogo 9 países que lutam Por 4 vagas Os países que jogam A eliminatória sul-americana Argentina, Colômbia, Bolívia Uruguai, Chile e Paraguai Equador, Peru e Venezuela E para cada jogo Cada confederação Tem até 48 horas Antes do jogo Para fazer a inscrição Da sua seleção Para a partida São as eliminatórias Sul-americanas Que você acompanha Aqui na IAS Piano Brasil Hoje direto Direita para o Rivera Novamente Rivera Levantamento do Rivera Tentativa com o Aguinaga Tira Benítez Smith Joga de lado com o Quinones Vai se projetando o Quinones Saiu, escapou da falta Partiu para cima do Arce Lateralmente para a Aguinaga Quinones acompanha Dois homens já em cima do Aguinaga Ganha, sai jogando O time do Paraguai Pelo campo de retaguarda Se manda Benítez Olha o Paraguai Com perigo aí Tem jogador impedido Lá na frente Rojas segura O Baez Que estava no fora de jogo Chância Para o Equador Vai o Rojas Reclamando da condição Do fora de jogo Do Baez Gilson Paraguai 1 a 0 Cortou Na lateral da área Gamarra com ele Já chegou o inciso Foi na bola Gamarra e o lateral É no Paraguai Vamos conferir os jogos Da próxima rodada Sétima rodada Das eliminatórias sul-americanas Roberto Petri Teremos Argentina e Chile No dia 15 de dezembro Na Argentina Uruguai, Peru Em Montevideo Venezuela e Colômbia Na Venezuela Bolívia e Paraguai Em La Paz Vimos ali um jogador Do Equador De passagem Me pareceu ser o Fernandes Arisco Atacante Baixinho Do time equatoriano Vai mudar o time do Equador Exatamente o Fernandes Aí o Fernandes Número 11 Aparecendo na seleção do Equador Saindo o Gilson Número 7 Portanto saiu o Gilson Para a entrada do Fernandes É a primeira mudança Na seleção equatoriana Fernandes é um atacante Muito rápido O chamado atacante moderno Que normalmente não guarda Muita posição não Avança a Guinaga Aqui pelo setor direito Corta Gamarra Sempre muito seguro Zagueiro Gamarra Acunha Prevalece Acunha Escapa o Paraguai Na jogada individual Schmidt chegou Prevaleceu de novo Acunha De primeira lá na frente Gamarra Tocando para o Rojas Marcado pelo Schmidt Arce Vem chegando o Paraguai Paraguai 1x0 Benítez Cruza mal Pega mal na bola Montanho Vai para trás Aí no Paraguai Olha aí o toque de calcanhar Estrube arrumou Para o inciso Meteu Na direita Está valendo Foi lá o Arce Agora o Bandeira Marca saída de bola Lateral para o Equador Alteração procedente Não é porque O nosso amigo Gilson de Souza Nasceu no Brasil Que nós vamos dizer Que ele estava jogando bem Realmente a alteração Procedente Estava mal Nos aproximamos Da marca Dos 23 minutos De futebol No segundo tempo No estádio Defensores Primeira participação Do Fernandes Lá pelo lado esquerdo Placar de 1x0 Para o Paraguai Olha o Fernandes Metendo na área Para o Urta Cuidado Toque do Rojas Toque curto O Bayron Penório Aqui para o Ribeira Levanta na direita Aguinaga de cabeça Bate mal Gamarra Acunha Para Benítez Está valendo Está valendo Está valendo Benítez Foi para a área Chega o Paraguai Tira Montanho Está aí o Benítez Autor do gol Aos 24 no primeiro tempo Agora o jogo parado A bola é do Equador Está aí o árbitro Argentino Daniel Jimenez Terminou Limpando São Paraguai Está aí o escanteio Aguinaga levantou Segunda bola para Ivan Hurtado Ligando pela direita Segunda mudança Do técnico Paulo César Carpegiani Gonzales Número 11 No lugar de Rojas O jogador De frente também Como o próprio jogador Que saiu O Gonzales Completamente De todas as suas condições Fiscas É a tentativa Para chegar A esse segundo gol Do Paraguai Que não sai O Paraguai Já o merece A tempo Olha aí o Equador Pintando com perigo Novo escanteio Para o Equador O árbitro antes Pegava uma falta Vamos ver Se ele marca O escanteio Marca a falta Está marcada a falta Bola para a seleção Paraguai A Chilover Rápido Bate lá para frente 1 a 0 Paraguai 26 minutos Jogados no segundo tempo Tira Quinhones Esta rodada Sexta da eliminatória Sul-americana Será completada Na próxima terça-feira Com o jogo Chile e Uruguai Uruguai terá O Enzo Francescoli Vai o Eduardo Gurtado Para cima do Celso Bajala Gurtado sempre leva Muito problema Para qualquer zagueiro Aí sem problemas O Paraguai Tira de meta Para a Silavé O Peru Que não ganharam Nenhuma partida Empataram 3 e perderam 1 Estava em penúltimo lugar Agora totaliza Agora totaliza com esses 3 pontos Ele totaliza 6 pontos Fica numa situação Bem melhor Jogadora Cunha De voleio Um ou outro contra-golpe As principais conquistas Vai chegando a 10 pontos Vai chegando a 10 pontos ganhos Ficando numa boa situação A seleção de Paulo César Carpegiani Ribeira 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 Saiu do primeiro Saiu do segundo Escapou também Do Acunha Então na direita Para o Eduardo Gurtado Chilaver Saiu o levantamento Chilaver Da Cruz Gonçalves Manobra bem Lá na frente Benítez Gonçalves Entrou bem no jogo O jogador Gonçalves Benítez Ivan Hurtado Toca de calcanhar Ribeira Triangula pelo meio Aguinaga Passamos de 30 minutos Você vê a marca Etapa final no Defensores Del Chaco 1 a 0 para o Paraguai Ciscou muito Fernandes Acunha Arce 1 para o Paraguai Benítez Aos 24 do primeiro tempo 0 para o Equador Gonçalves Baez Inciso Joga pelo círculo central Com Acunha Com o caído Baez Já recuperado Lá na frente Benítez Tentou de longe Outra vez Benítez No chão Para o Gonçalves Segura demais Pisa na bola Se complica todo Dá contra-ataque Para o Equador Você vê Gonçalves No detalhe Aguinaga Para cima do Acunha Fernandes Aguinaga Pinta o Equador Bola fechada Eduardo Hurtado Bola no travessão Olha o Fernandes Pintou o gol O desfigo A bola vai fora Salvou o Rivarola O Silaver tentou tirar Com os olhos Você vê de novo No golpe de vista Hurtado A bola passa pelo Silaver Quase um empate No Equador Na sequência Fernandes Uma bomba Pegou no Rivarola Esse escanteio E não seria o primeiro gol Deste tipo Que o Silaver Tomaria O Silaver Realmente Ele é encoberto Às vezes E tenta o golpe de vista Equivocando-se Saindo Baez Na representação Do Paraguai Richard Baez Saia Terceira modificação Do técnico Paulo Cesar Carpeciani Vamos ver o escanteio Do Equador Aguinaga Aqui pela direita Agora 32 minutos Jogados Neste segundo tempo Vai o Silaver Gritando com toda a defesa Placar de 1 a 0 Para o Paraguai O Equador Deu um susto danado Vai o Aguinaga Alguns Atirados Ali contra o jogador Do Equador Bateu o Aguinaga O desvio A bola passa Por todo mundo Lá do outro lado Arce Benitez Arce Olha lá Para frente Bate em profundidade Virando aqui na esquerda Para o Gonçalves De cabeça De primeira Olha o Paraguai Aí Gonçalves Muita força na bola Acaba o campo Só um tiro de meta Para a seleção Do Equador São as eliminatórias Sul-americanas Aqui na ESPN Brasil Estamos vendo aí O jogador Gonçalves 1 a 0 Para o Paraguai As eliminatórias Sul-americanas Terminam neste primeiro turno Na data de 12 de fevereiro De 97 Aí o segundo turno Começa no dia 2 de abril De 97 E o segundo turno Vai terminar no dia 16 de novembro De 97 Portanto ainda muitos São pela frente Estamos vivendo aqui A sexta rodada Da eliminatória Sul-americana São nove rodadas Nos jogos de ida Nove rodadas Nos jogos de volta Todos contra todos Quatro vagas Aguinaga Para o Fernandes Bate para o escanteio Gamarra Surpendente queda De rendimento Do time do Paraguai Que estava dominando Totalmente essa partida Apertada defensiva Do Paraguai Nestes últimos instantes Está confessando muito Está permitindo Algumas facilidades Que o Equador Está disposto a aproveitar Vai o escanteio Arce 1 a 0 Para o Paraguai 34 minutos De partida É o segundo tempo No destaque Defensor Esteluchaco Joga o Equador Pelo meio Ivan Hurtado Bate aqui na direita Aguinaga Para cima do Gamarra Olha aí o perigo Fernandes Mais um escanteio Para o Paraguai O desvio do Rivarola Vai dando o campo O time do Paraguai O Equador Vai se aproveitando Caiu Aguinaga Aí Chilaver Lá no fundo 9 Eduardo Hurtado Rivarola é o número 3 Adjala é o 5 Do Paraguai Aguinaga bateu Bateu Rasteiro Aguinaga Vem a Cunha Para cima dele Levou pelo meio Saiu fácil A Cunha Corta Arce Vai o Gonzalez Vai arrancar O Paraguai Errado lançamento Fica aí no círculo central Para a Dela Cruz Bom lançamento Para o Fernandes Chegou ao pinto Levou Adiantou demais Tiro de meta Tiro de meta Para o Paraguai Petri Aguinaga Mostra claramente Que está cansado É um jogador Já veterano Mas ele Se deslocou Pelo setor direito Pelo flanco direito Chamou o jogo Para si Está organizando Ataques Realmente perigosos É um jogador Inteligente Oliveira Rivera Adjala Um para o Paraguai Zero para o Equador Em La Paz Dois a dois Bolívia e Colômbia Em Lima Quatro para o Peru Um para a Venezuela Era o sateiro à noite Em Santiago Jogarão Chile Uruguai Gonçalves Estrui Gonçalves De graça para a Smith Ficando preocupado Na arquibancada O torcedor paraguaio 36 minutos Está aí a falta Em Dela Cruz Falta para o Equador Viveira Tentativa do Fernandes Gamarra põe para fora Arrevisto lateral Para a seleção do Equador Aqui pelo setor direito 36 minutos e meio agora Está aí Paulo César Carpegiani Falta do Gamarra Falta em Fernandes Vamos ver na bola Parada Mais uma oportunidade Para a seleção equatoriana Você confere na repetição A falta do Gamarra Vai o árbitro Argentino Daniel Jimenez Chilaver pede a barreira Mais para o canto esquerdo Vamos acompanhar a cobrança De Aguinaga Dois na barreira Enciso E Gonçalves Levanta Aguinaga O desfile de Eduardo Hurtado O tanque Só um tiro de meta Para a seleção paraguaia Impressionante o declínio Do Paraguai Dentro do mesmo jogo Parece que o time do Paraguai Também expressão Do Paulo César Carpegiani Foi focalizado A pouco Está com medo Do gol do Equador Aí no finzinho Depois daquele lance Que o Chilaver Quase comeu aquele frango Porque seria um grande frango O time do Paraguai Virou outro Completamente diverso A coisa se complica Aqui no finzinho Paraguai 1x0 Bola metida lá na frente Condição para o Paraguai Pode pintar o segundo gol Bola arrumada Gonçalves O Gonçalves dá risada Seria o gol para definir o placar Vamos ver de novo Na bola arrumada Açucarado Gonçalves chega batendo De peito de pé É uma bomba Pelo alto Longe Linha de fundo Está aí o Gonçalves 38 minutos 38 no segundo tempo Paraguai 1x0 Aí Francisco Maturana Vamos conferir mais uma vez Os resultados dos jogos Do Campeonato Brasileiro Neste final de semana Lembrando no sábado Criciúma 2x1 Palmeiras 1x1 Curitiba 0x0 Flamengo 0x0 São Paulo 2x1 Grêmio 1x1 Resultados do domingo Fluminense 2x1 Atlético Paranaense 3x1 Internacional 2x1 Paranaclube 1x1 Bahia 4x1 Bragantino 2x1 Vai o ataque do Equador Vai o ataque do Equador Já já os outros jogos Ataca Quinhones Tentativa do Dela Cruz Quinhones na sobra Quinhones na sobra Campeonato Brasileiro Atlético Mineiro 5x1 Vasco da Gama 1x1 Goiás 4x2 Juventude 2x1 Santos 1x1 Vitória 0x1 Guarani 0x1 Portuguesa 1x1 Tá aí o Aguinaga Levando no fundo Tiro de meta Para o Paraguai A bola não saiu Olha o Eduardo Mudado Bola para fora do gol Tiro de meta Para o Paraguai E mais uma vez O Equador Com muito perigo Na bola Atravessando ali Na pequena área Adjala tocando Hurtado de primeira O Siladera espiou Quase Quase O empate No Equador O Aguinaga Pelo que ele fez Até agora Ele pode ser considerado O melhor jogador Até dessa partida Jogou muito o Aguinaga O Aguinaga Cadegou praticamente Em termos ofensivos Esse time do Equador Nas costas Campeonato Brasileiro Esporte No Recife Zero Corinthians Zero Botafogo Zero Cruzeiro Zero São os resultados Da rotada Neste final de semana Do Campeonato Brasileiro De Futebol A falta para o Equador Nas eliminatórias Sul-americanas Em La Paz Dois para Bolívia Dois para Colômbia Em Lima Quatro para o Peru Um para Venezuela Vimos ali Inciso Ivan Hurtado Bate a falta 1 a 0 Paraguai Benítez marcou Os 24 do primeiro tempo São 40 minutos De futebol Etapa final Arce Destrui Silavé Eduardo Hurtado Apertou Ficou no chão A galera gosta Está aí o Silavé Que não saiu Nenhuma vez Para a cobrança De falta Até porque o Paraguai Não teve nenhuma oportunidade Para a cobrança De falta Na entrada Da grande gáriga Do Equador Jogou limpo O time do Equador Ali na sua linha De zaga Está aí o levantamento Do Macunha Aliás o nível disciplinar Da partida Altamente elogável Jogos aqui Nas eliminatórias São verdadeiras guerras Todos sabem O time do Equador Você tem razão Muito disciplinado Facilitou a arbitragem Arbitragem do Remenez Acima do esperado Perfeito Petri Acunha lança Na área Rivera completa 41 minutos e meio Instantes finais De partida No estádio Defensores Del Chaco Totalmente tomado Perto de 50 mil Torcedores O Paraguai Vai ganhando 1 a 0 Mais um excelente Resultado Da seleção Paraguai Aqui vai chegando A sua terceira vitória Nas eliminatórias O Equador Vai conhecendo A sua terceira derrota Mas ainda tem Muitos são pela frente Daí a falta Para a seleção Do Paraguai Lembrando que Para a Copa O mundo da França De 98 Classificam-se Para a Copa 32 países A Europa Tem 15 vagas Uma é da França A América do Sul Tem 5 Uma é do Brasil Portanto são 4 vagas Para 9 países Paulo César Pedindo gente Lá da defesa Na área Daí o goleiro Morales Gonçalves levanta Pintou Paraguai Correndo o ar E só o tiro de meta Para o Equador Chegou o Paraguai Com perigo No finalzinho Da partida Eu dizia Sobre os países Os continentes Que lutam Para chegar A Copa Do Mundo A Europa Tem 15 vagas Uma ocupada Pela França A América do Sul Tem 5 vagas Uma ocupada Pelo Brasil São 5 vagas Para o continente Africano São 3 vagas Para a CONCACAF 3 vagas 3 vagas Para a Ásia E mais uma vaga Para uma disputa Entre Ásia E Oceania O primeiro da Oceania Contra o quarto colocado Da Ásia Totalizando 32 países Na Copa do Mundo Da França 43 minutos Finalzinho De partida Em Assunção A Cunha Vacilou Perdeu Para o Aguinaga Fernandes Olha o Equador Defesa do Paraguai Um pouco exposta Tentativa Do Dela Cruz Arce E aí a falta Falta Do Arce Em cima De Dela Cruz 43 minutos E meio Aguinaga Vai lá Na Linha de Fundo Tentativa No Cruzamento A Cunha Finalzinho De partida Paraguai 1 a 0 La Paz 2 a 2 Bolívia Colômbia Jogada Pessoal Do Benítez Agarrado Por trás Do Ivan Hurtado Lance Para cartão Fica no amarelo Para o Ivan Hurtado É o segundo Cartão amarelo Da partida Você confere Na repetição Amarelinho Para o Ivan Hurtado O primeiro Foi para Smith Jogador Camisa 16 da seleção Do Equador 44 minutos Gonçalves Calibrou De longe De novo Gonçalves Chutando longe Tiro de meta Para o Equador O árbitro tem a obrigação De descontar Muito mais tempo Não descontou nada No primeiro tempo Tem que descontar Pelo menos Uns 4 ou 5 minutos Vamos ver Se ele fará isso Pelo seu retrospecto Na Argentina Não vai fazer não Vai descontar pouco Vamos aguardar O Paraguai Tem que segurar Essa bola aí na frente Porque um ataque Do Equador A esta altura Arruinaria Essa difícil vitória Uma vitória Difícil O Equador Valorizou o triunfo Do Paraguai O que demonstra Claramente Que essas eliminatórias Sul-americanas São batalhas Árduas Difíceis Afinal de contas O Paraguai Estava realizando Uma grande campanha Apenas perdeu Um jogo Na estreia Contra a Colômbia Na Colômbia E na Colômbia Pouca gente Pouca gente Pouca gente Pouca gente É o final da partida No estádio Defensores Del Chaco Falta do Bacunha Aí o argentino Daniel Jimenez Estamos vendo Roberto Bacunha Ribeiro número 3 Aí Francisco Maturana A nova classificação Das eliminatórias Sul-americanas Colômbia 14 pontos ganhos 10 pontos Para a seleção Do Paraguai 9 para o Equador 8 pontos Para a seleção Da Argentina Gamarra recua 6 pontos Para o Uruguai E Perú 5 pontos Para a Bolívia 4 pontos Para o Chile 1 ponto Para a Venezuela Olha o Equador Eduardo Murtado Girou Vai ficar com O lateral A seleção Do Equador Talvez A última Pontada Do Equador No jogo Dela Cruz Fica pedindo Um cartão amarelo Pro jogo O Equador Vai aparecer Quinhones Para a cobrança Do lateral Todo o Paraguai Vai se fechando Está aí o lateral Cobrado pelo Quinhones Fernandes Vamos para o lateral Equador 46 e 30 1 para o Paraguai 0 para o Equador Aí Chilaver Iaspia no Brasil Ao vivo e exclusivo Direto de Assunção Quinhones cruzou Acunha Mete para fora Daniel Rimenos Olha para o seu Cronômetro Lateral para Quinhones Aguinaga Tentou no talento Pegou no Struwey Aguinaga subiu Olha aí a chance Do Equador No finalzinho Chilaver Levanta os braços O argentino Daniel Rimenes E termina o jogo No estádio Defensores Del Chaco 1 para o Paraguai 0 para o Equador A festa do torcedor Paraguai Em Assunção Benítez fez aos 24 do primeiro tempo O Paraguai vai a 10 É a ótima situação do Paraguai Do artilheiro José Luiz Chilaver O Equador continua numa boa 9 pontos ganhos na terceira colocação Estamos vendo aí O jogador Benítez o autor do gol Nós vamos para o intervalo Aí a festa dos paraguaios 1 a 0 para cima do Equador Daqui a pouco nós voltaremos Com muito mais das eliminatórias Os melhores momentos deste jogo Um balanço completo da rodada Do Campeonato Brasileiro Fique conosco Daqui a pouco tem muito mais No maior canal de esportes do país Esporte assim Nunca se viu E assim no Brasil